Tem um imbecil caindo aqui, mas tá caindo na rua. Vamos esticar lá pras casas da praia. Que isso, Deus? Gente. Você não tá bem hoje, Mariana, sério, Mariana. Caralho, velho. Eu falei, tá tudo calculado, eu vou passar pelo meio. Eu queria saber como é que corta a animação de tirar esse paraquedas, mano, quando cai. Espaço, 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 espaço. Espaço, espaço, espaço. Lodo espaço. Às vezes funciona.